Fala, galera! Estamos voltando agora aqui para o nosso segundo bloco de servidores públicos, perfeito? Vamos lá? Dando continuidade aí na aula passada, nós paramos nos militares. Olha só, os militares, eles abrangem as pessoas físicas que prestam serviço às forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, e as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados e Distrito Federal. O que é importante aqui, gente? Olha só, eles têm vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio, mediante a remuneração paga pelos cofres públicos. Eles eram considerados como servidores públicos até a emenda constitucional 18, de 98, e eles foram excluídos dessa categoria. E o que lhe resta? Aqui, só eles aplicando as normas referentes aos servidores públicos quando houver previsão expressa nesse sentido. Então, se tiver alguma previsão expressa para aplicar alguma norma de servidor ao militar, show de bola, eu aplico. Fora isso, eles estão numa categoria diferenciada dos servidores públicos. Perfeito? Só isso de militar, Geraldo? Só. Geraldo, como assim? Sim, simples, olha só. Vamos lá. Militares. Lembre-se, eu tenho os militares no âmbito federal, e aí eu tenho marinha, exército e aeronáutica, e eu tenho no âmbito estadual, ou distrital, quem? Polícia. Militar. Bombeiro. Militar. Está bom? Show de bola. Não cai em prova isso daí, tá? É muito difícil descobrir alguma coisa desse tipo, mas a gente tem que estudar. Está bom? Vamos lá. Particulares em colaboração com o poder público. Agora a gente vai entrar em uma outra classe de agente público. Agora, são os particulares que eles desenvolvem um determinado serviço, atribuições, junto ao poder público. Vem comigo, olha só. Englobam as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício com ou sem remuneração. Beleza? Eles englobam as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado sem vínculo empregatício com ou sem remuneração. Sublinha aqui, com ou sem remuneração, que depois eu vou fazer um comentário em cima disso aqui. E como eles são divididos? Olha só. Eu tenho aqui os delegados do poder público, também chamados de delegatários. Perfeito? Olha só. Exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder público. A remuneração que recebem não é paga pelos cofres públicos, mas pelos terceiros usuários de serviço. Exemplo, os que exercem serviços notariais, de registros, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos. Beleza? Foi? Estamos juntos aqui? Perfeito? Então, esses delegados do poder público aqui são esses carinhas aqui. Tá bom? Vamos lá. O que você tem que botar na sua cabecinha aqui? Primeira coisa, eles exercem o quê? Uma função pública. Beleza? Só que eles exercem em seu próprio nome. Tá bom? E eles não vão possuir vínculo empregatício com o Estado. Tá? Porém, o poder público fiscaliza. Lógico, né? Porque tudo que eles ganham ali, eles já passam uma parte para o poder público. Essa remuneração que eles recebem, ela é paga... Perdão. Não pela administração pública, mas pelos quê? Os usuários daquele serviço. Então, quando você vai lá fazer uma autenticação de um documento, quando você vai fazer o reconhecimento de firma, entendeu? Tudo isso daí, você está pagando aquele cidadão aquele cidadão que está prestando aquele serviço notarial. Perfeito? Aquele tabelião. Exemplos, os serviços notariais e de registros, leiloeiros, tradutores, intérpretes públicos. Perfeito? Sem mais acrescentar. Aqui, requisitados, nomeados, designados para o exercício de funções públicas relevantes. Aqui, não tem vínculo empregatício em geral. Não recebem remuneração. Ou seja, vamos lá. Eles foram requisitados ou nomeados ou designados para o exercício de uma função pública relevante. Quem são esses caras? Jurados. Perfeito? Eu tenho os mesários. Ele recebe por isso? Não. Não vai receber por isso. Olha só. Não tem vínculo empregatício e, em geral, não recebem remuneração. São os jurados, os convocados para a prestação de serviço militar ou eleitoral, comissário de menores, integrantes de comissões, grupos de trabalho, necessários, mesários, etc. O que eu quero que você preste atenção? Esses requisitados, nomeados ou designados, em regra, eles não recebem, aqui, em geral, eles não recebem remuneração. Porém, aqui, quando você tem aqui, prestação de serviço militar, ele recebe dinheiro por isso? O conscrito? Recebe. Até vou anotar aqui. Cadê o serviço militar? Aqui. O conscrito. Ele recebe por isso? Recebe. O mesário recebe? Não. Isso aqui recebe. Agora, o jurado, o mesário, recebe? Não. Esse aqui não recebe. Por isso que, em geral, eles não recebem. Mas existem casos que eles vão receber por aquilo ali. Está bom? Agora, o que eu quero que você preste atenção aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Esse carinha aqui, ele vai ser chamado por conta da sua condição cívica. Ele é chamado por conta da sua condição cívica. Pelo bom nacional que ele é, pela sua condição cívica. Então, grava isso na sua cabeça. Está bom? Esses designados, nomeados, requisitados, eles são separados pela sua condição cívica. Ok? Vamos lá. Passamos essa parte aí. Anotaram aí as observações. Deixa eu te apagar, que a gente vai para o próximo. Aqui, e por fim, os gestores de negócio. Eles assumem espontaneamente, primeira palavra que você tem que sublinhar aqui, espontaneamente, determinada função pública em momento de que, gente, emergência, epidemia, incêndio, ou seja, ele é de forma espontânea. Não é o poder público. Entendeu? Não pelo poder público. Não é pelo poder público. Me dá um exemplo, Geraldo. Vamos lá. Desses particulares, é a colaboração. Já falei dos delegatários, aí depois eu falei pela sua condição cívica, perfeitos nomeados, requisitados, e agora os gestores de negócio. Se você parar para pensar, se você já abriu o meu Instagram lá, você vai ver que tem uma foto minha, que eu estou com o rosto todo arrebentado, que eu sofri um acidente de moto. Naquele acidente de moto, quando eu caí no chão, eu fiquei desacordado. E naquele momento que eu caí no chão, um senhor que eu não conheço, ele parou o carro dele e começou a desviar o trânsito. Para que nenhum outro veículo passasse por cima de mim. Naquele momento, o poder público designou, nomeou, requisitou, aquele cidadão para ele fazer aquilo? Não. Naquele momento, ele era um guarda municipal? Não. Ele era um policial militar, civil, federal, rodoviário federal? Não. Mas naquele momento, ele assumiu aquela função de desviar o trânsito, que não era a função dele, mas ele assumiu aquela função de forma espontânea. E aí, a partir daquele momento, ele se tornou um agente público. Perfeito? Diante daquela situação de emergência. Então, olha para cá. Vamos lá. A partir do momento que ele viu eu caído lá no chão e ele começou a desviar o trânsito, ele assumiu aquelas funções. Ele se enquadrou na condição de gestor de negócio. Perfeito? Então, você tem aqui, os particulares em colaboração. Como é que funciona isso daqui? Volta. Aqui, particulares em colaboração. Os particulares em colaboração eles vão se subdividir em delegados ou os delegatários. Perfeito? Eles vão se dividir entre os requisitados, nomeados ou designados. Ou seja, aqueles que são devidos à sua condição cívica. Perfeito? Foi. E os gestores de negócios. Que é aquele que assume de forma espontânea diante daquela situação. Perfeito? Você aí de casa já deve ter passado por isso. Você já deve ter assumido em algum momento essa função. Esses dias eu estava vindo gravar e na minha frente um motociclista sofreu um acidente. Naquele momento o que eu fiz? Parei o carro numa posição que viesse salvaguardar ele de um possível atropelamento e comecei a desviar o trânsito. Isso é o normal, isso é o que qualquer cidadão faria. Esse é o exemplo perfeito para você entender aí o gestor de negócio. Perfeito? Agora é óbvio, né? A gente fala aqui também como epidemia, incêndio, enchente, entendeu? Quantos vídeos a gente já não viu aí? Tem até um vídeo que foi muito famoso que teve aquela uma enchente lá em Minas que um grupo de jovens jogaram uma corda para a mulher amarraram ela e trouxeram ela. Enfim, tudo isso daí são exemplos, todos esses são exemplos de gestores de negócios. Ok? Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Então, olha só. Vamos revisar aqui rapidinho. Vamos revisar rapidinho. Vamos lá. Só para a gente não errar mais. Agentes públicos. Eu tenho aqui, os agentes políticos. Quem são esses caras? é o chefe do Executivo, mais auxiliares diretos, a galera lá do Legislativo, deputados, senadores. Eu tenho aquela celeuma, que a gente sabe, do membros membros do MP e da magistratura. Beleza? Que eu tenho aquela, aquela celeuma, a gente já aprendeu na aula passada. Depois eu tenho o servidor público. o servidor público em sentido amplo, que vai se subdividir em servidor em sentido estrito. esse cara é regido por um estatuto. Esse cara, ele tem estabilidade. Esse cara recebe remuneração. Depois eu tenho o empregado público. esse cara é regido pela CLT. Esse cara, ele recebe salário. Esse cara, ele não tem estabilidade. Beleza? Lembrando, todo o serviço, o servidor público, ele ocupa cargo público e ele tem função. O empregado público, ele ocupa emprego público e ele tem função. Ambos fazem concurso público. Beleza? Agora, eu tenho, por fim, o temporário. o temporário, você já sabe que é em situação excepcional. Beleza? Ou seja, em situação de emergência. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada, mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos que terão as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado, essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018, super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital, gente, seis meses de acesso, durante esse período vai ter direito a todas as atualizações, se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês acessem o nosso site, lá, concurso.com.br, essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, seis meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.